Se a pátria querida for envolvida pelo inimigo Na paz ou na guerra, defende a terra, não há perigo Com ânimo forte, se for preciso, tem feito a morte A franta se lava com fibra de herói e gente brava Mandeira do Brasil, ninguém te manchará Teu povo farolim, isso não consentirá Mandeira endolatrada, na última tribula Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar Mandeira do Brasil, ninguém te manchará Teu povo farolim, isso não consentirá Mandeira endolatrada, na última tribula Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar A pátria querida for envolvida pelo inimigo Na paz ou na guerra, defende a terra, não há perigo Com ânimo forte, se for preciso, tem feito a morte A franta se lava com fibra de herói e gente brava Mandeira do Brasil, ninguém te manchará Teu povo farolim, isso não consentirá Mandeira endolatrada, onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar Onde a liberdade é mais uma estrela a brilhar